Mas como é que você vê o popó? Cadê essa geração aí brasileira? O que está acontecendo? Por exemplo, o Brasil no tênis, não temos... Depois do Guga, mais ninguém. Não tem nenhum campeão de Rolanga. Quer ver um esporte que está completamente indo para o buraco no Brasil? Não tem um campeão mundial de Fórmula 1. Infelizmente, o nosso país é assim. Tem que ter o campeão. Fórmula 1, não temos. Não. Quer ver um esporte que vai para o Vinagre? Não temos nem representante. Já mostrou na Olimpíada que não foi bem e está tendo treta na confederação. Não está legal? Vôleibol. Vôleibol. Porque eu sou fanático por vôleibol. Acompanho. É o esporte que eu mais gosto. Mas aqui no Brasil é engraçado, né? Porque pega, dali a pouco vai para a bosta. Pode reparar. Mas por que, caralho? Quando tinha o Fórmula 1, que tinha o Ayrton Senna, estava em alta. O nosso campeão, o nosso ídolo. A gente sempre teve representante lá. Aí depois veio o Guga. Não, eu falo esporte individual. Aí depois veio o Guga. Aí o tênis em alta, aquela coisa, aquele negócio todo. Aí depois veio um pouco do surf com Medina. Medina veio bem, é verdade. Veio o Popó também, junto com o Guga. Hoje está um pouquinho de skate. Mas quando não tem, infelizmente, quando não tem um campeão, o esporte era para ser valorizado antes para fazer um campeão. Claro. Que é o caso da Fórmula 1. Fórmula 1 veio o Emerson, Nelson, Piquet. Para chegar no Ayrton Senna, vieram vários. Mas o auge mesmo que eu falo para vocês, o Ayrton Senna pelo carisma, por tudo. Que era um cara diferenciado, era um ídolo. É um ídolo, na verdade, que até hoje todo mundo lembra como um ídolo. Vira um mito, né? Vira um mito. E aí estava em alta, o tênis em alta, o boxe em alta. Os nossos três últimos campeões mundiais que o Brasil teve de boxe, que foi o Sertão, que foi o Patrick Teixeira e a Rose Volante, que foi uma mulher. Eles ficaram só seis meses como campeão. Então, as defesas é que faz você ser um verdadeiro campeão. Perfeito, perfeito. E a emissora que fala... Quando você pega um cara desses que a emissora é fechada, eles não têm tanta visibilidade. Não tem, não. A minha luta... Tem toda a razão. A minha luta... Galvão. A minha luta, o primeiro título mundial, foi 3 da tarde, dia de sábado, com Galvão Bueno, fazendo a minha luta. Acabou. Regaço. Pô, quando eu cheguei no Brasil, eu nem sabia que eu era famoso. Não é um regaço. Já era famoso aqui sem saber. É o que está acontecendo hoje com o skate, né? Com a fadinha. O skate está um pouquinho em alta hoje. Entendeu? É porque tem a fadinha. É, exatamente. E o Brasil, com certeza, vai ser campeão de beat tênis. Certeza. Pode ser. Porra, beat tênis, nós vamos ser foda. Mas é engraçado, né, cara? Tem uma quadra de beat tênis em cada lugar. Até lá em casa, a gente brinca de beat tênis. A gente vai bem pra caralho um determinado período do esporte. Depois... Não tem a... Depois a porra cai. Vou dar mais tempo. O surf, o Brasil, não é só Medina. Não. Tem três casas lá. Ele foi campeão olímpico agora. Isso, isso. Isso é o nome dele. O Barbudo lá. Bom pra caralho. Bom pra caralho. Então, assim, o surf hoje já tem uma... Essa geração, ela é muito forte. Então, a gente está bem. Estamos três campeões aí, não é isso? Temos três campeões. São três, né? São três campeões. Mundiais. Você tem até o Scooby, que é de ondas gigantes, né? Gigante, é. Pedro Scooby. Tem a filha do Gabeira também, a Maia e tal. Nós temos bons... Rapaz, você tem tudo de bom aqui, de atleta, principalmente esporte vindual. Só que não tem visibilidade. Quando tem visibilidade, é canal fechado. Nem todo mundo acompanha canal fechado. Então, o Clínio, você falou. Essa turma do boxe, eu não... E a gente tem dois campeões olímpicos. Então, esquiva. Não, campeão olímpico. O Zinho foi prata. A gente tem o Robson, Conceição e o Heber. O Robson foi Conceição no final das Olimpíadas do Rio. E o Heber fez a Olimpíada de Tóquio agora. Então, e a gente... Entendeu? Só que, infelizmente, não dão continuidade. O Robson lutou há duas semanas. Dia 29, agora. Um dia... Foi um dia antes da minha luta. Fez uma luta das outras. Nocauteou um cara bom pra caramba, invicto. E ninguém sabe. Mas por que não unificou no evento de vocês, de repente, uma luta dessas? Porque a empresa dele é uma empresa de fora. Aí se chama Top Rank. Mas vamos dar um exemplo. Cada uma faz seu evento. Vamos aqui criar uma situação. Então, vamos lá. Você vai ter a luta com o Zé Aldo se rolar. Se o Zé Aldo topar. Por que vocês não tentam criar num evento oficial essa luta de vocês? Não, mas o evento é oficial. Não, não. Sim, mas... Você fala... Ah, mas cada um tem seus interesses, né, cara? Tem seus interesses. Você tem a tua... Você tem o teu negócio. Eu tenho o meu. Eu não vou querer fazer a mesma luta dele. Você vai fazer o teu, eu vou fazer a minha. Não, mas é mais pra fortalecer o nome dos caras, porra. Ah, sim. Sim, mas... Mas pra eles ia ser do caralho. Mas pra eles, na verdade, a empresa, entendeu? Como ele tem contrato com a UFC. Sim. O UFC não vai fazer o boxe. Não, porque ele não tem. Junto com a outra. Não, eu tô falando desse campeão aí. O que você falou que lutou... O Heber. Mas de boxe? Não, você fala... Do evento dele ser junto com o seu aí. Se você for fazer uma luta, essa espetáculo... Não faz, não vai. Mas é o que ele falou, porque o evento dele é as associações de boxe. Ele lutou nos Estados Unidos, né, dia 29. E eu lutei aqui dia 28, dia 30. Seba, não daria pra você lutar lá nos Estados Unidos no evento dele? Não, nesse evento não. Não dá. Não dá pra fazer exigência com o profissional. A empresa é outra. São empresas diferentes. Lá, aqui a gente fez um evento show. Lá é um evento mesmo, né, 100% voltado ao boxe profissional. Entendi. Não tem festa, não tem nada disso. Não pode perder a credibilidade, é isso? Não pode. Não pode ser o tiro lipo ali, entendeu? Num evento profissional. Até porque... Até porque... Entendeu, porra? Até porque se fosse... Não, mas é... Outra, o evento que fez, a empresa que fez, ele quer ter o nome dele sozinho. Lógico. Não quer considerar com outro nome. O lucro dele também. O lucro, tudo, tudo, entendeu? É só... Não, eu tô falando mais em você reforçar o nome do cara, né? A padrinhar, né? Podemos dizer assim. O empresário dele é outro. O promotor dele é outro. Sim, lógico. O manager da carreira dele é outro. Então tem todos os interesses mais pessoal do que profissional. E aí TIGARAGATIGA TIGA 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 TIG O que é isso?